Olá, no programa de hoje vamos falar de artes cênicas, tem um bate-papo com a equipe da peça Nas Sombras do Coração, que encerra a temporada no Instituto Goethe. E começamos com a presença de Letícia Virtuoso e Tânia Farias, da tribo de atuadores Oinóis aqui através. Em especial, nós vamos falar da programação do 5º Festival de Teatro Popular Jogos de Aprendizagem, que começa sexta-feira. O evento vai até o dia 25 de junho, com atrações nacionais e internacionais. Tudo bem? Tudo bom, Newton. Tudo ótimo. Pessoal, qual é o homenageado deste ano? Então, a gente vai estar homenageando o Aristides Vargas, que é dramaturgo, diretor e ator do Grupo Malay Erba do Equador. Então, na verdade, para a gente vai ser um momento bem especial de reencontro com o Malay Erba. E acredito que é bem importante estar lançando um olhar sobre essas pessoas que são latino-americanas e que a gente pouco fala e conhece no Brasil e que desenvolveram e desenvolvem um trabalho bastante importante para nós todos. Luís, especialmente um espaço de troca com vários grupos de vários países, Letícia. Sim, com certeza. Eu acho que é uma oportunidade para que a gente conheça e compartilhe o nosso trabalho e conheça o trabalho de diversos outros grupos latino-americanos. Isso, na verdade, dá um pouco da origem ao Festival Jogos de Aprendizagem, né? Ele vem de uma amostra pedagógica, que é a amostra Oi Nós Aqui Através Jogos de Aprendizagem. E quando a gente cria o festival, a gente cria para poder dialogar com esses grupos. Então, é quase como realizar um desejo antigo de não mais ouvir falar desses grupos, mas poder sentar, trocar a sala de trabalho. Que grupos estão presentes nessa programação? Então, além do Malayerba, a gente tem o grupo... Vou colar, tá? É uma programação extensa, né? É extensa. A gente tem da Argentina o Línea Roja. A gente tem também o... De Cuba, a gente tem Teatro La Rosa, que é lá de Havana mesmo. A gente tem da Costa Rica. Na verdade, o Rubem, ele é... Ele... Hoje ele está vivendo na Argentina, mas ele é da Costa Rica. E ele vai contar uma história da Costa Rica, que é a história de Ixquique. E a gente vai ter... Quem que eu esqueci? Moçambique. A gente vai ter o Clemente Tissamba, que é um ator de Moçambique, que vai estar mostrando um trabalho bem bonito, que é Nos Tempos de Gungu Inhânia. E a gente ainda vai estar recebendo outros trabalhos que partem de textos do Aristides Vargas. Então, tem o grupo brasileiro, o Clowns de Shakespeare, que vai estar mostrando Nossa Senhora das Nuvens. Clowns de Shakespeare, do Rio Grande do Norte, né? Isso. E eu acho importante falar que esse festival, ele tem, além da mostra de espetáculos, a mostra de desmontagens e a mostra pedagógica. E também tem os espetáculos internacionais que estão acontecendo e que vão acontecer em bairros. Então, é mais uma parte descentralizada, né? Então, a oportunidade dos bairros da periferia é conhecerem esses grupos que são internacionais e que vão vir para o nosso festival. Vamos falar sobre o festival de desmontagem. O que é uma desmontagem? Ah, então. É difícil falar rapidamente. É um conceito novo, né? Que já temos várias desmontagens no Brasil, mas a gente teve primeiras desmontagens em outros países da América Latina. É, na verdade, algo que fica entre aquela demonstração técnica de trabalho e eu costumo dizer que é a mistura da demonstração técnica com o manifesto estético e político do artista. Então, é esse instante que, ao mesmo tempo, o teatro acontece, o fenômeno do teatro acontece. Mas o ator está, de certa forma, se desnudando, se desmontando e desmontando o seu trabalho para compartilhar com o outro. E o festival vai mostrar que espetáculos. Vamos ver aí. Que desmontagens? Bom, de desmontagens, a gente tem a desmontagem da Tânia, Evocando os Mortos, né? Que vai abrir na segunda-feira, dia 19. E na terça-feira tem a desmontagem Flores Arrancadas, que é do Línea Roja, que é esse grupo argentino que vem. E na quarta, o Serestão do Mulheres, que é a desmontagem do Lume. E depois tem um seminário que vai discutir essas desmontagens. É, desmontagem em si. Isso, que acontece nesse mesmo dia, na quarta-feira, que é o último dia depois do espetáculo, ou melhor, depois da desmontagem, a gente vai ter esse bate-papo. Oficinas? Oficinas, a gente vai ter uma oficina com uma laierba e uma oficina com o Clemente de Samba. E as inscrições iriam até hoje, a gente vai manter as inscrições até sexta-feira e a gente vai estar divulgando o resultado das oficinas no sábado. E o festival, ele acontece em vários locais de Porto Alegre, também em Canoas. A gente vai ter, na verdade, uma etapa bem bacana do festival que vai acontecer quase toda em Canoas, que é a Mostra Pedagógica. A gente vai estar realizando a mostra na rua e vários exercícios vão ser mostrados no Teatro do Sesc em Canoas. Então, a gente vai ter um braço do festival lá em Canoas. Além dos bairros aqui, que a gente vai estar no Maitá, na Restinga, na Bom Jesus... E no Sarandi. E no Sarandi. E também aqui em Porto Alegre, espetáculos no Teatro São Pedro, no Parque da Redenção, Teatro Renascença, Teatro Bruno Kiefer... Carlos Carvalho, Álvaro Moreira, São Pedro, Largo e Glênio Pérez, enfim, vários locais aí. Quem quiser participar do festival, ele é aberto, como é? Ele é aberto e tem entrada franca. E as pessoas podem, ainda hoje à noite e amanhã, pegar os seus ingressos antecipados lá na Terreira da Tribo. Das 18h às 21h, podem ir lá na Terreira, hoje e amanhã, pegar os ingressos. Para os espetáculos que elas... Elas podem escolher na programação que espetáculos elas querem assistir e pegar com antecedência para não ter que ficar em fila e tal. Mas o espetáculo tem todos os espetáculos e todas as atividades têm entrada franca. E no dia 24, sábado, o último espetáculo do Malaerba, que eles também encerram esse festival, vai acontecer em Canoas, no Sesc Canoas. Que chama, o espetáculo chama Larração Blindada e é bem bonito, vale muito a pena. E fechou e encerra no dia 25 com Caliban, que vocês estão circulando o Brasil com o espetáculo de rua, né? Do que que trata o espetáculo para quem não conhece? Ah, então. Na verdade, a gente partiu do texto A Tempestade, do Augusto Boal, por isso que a gente manteve o nome do Augusto Boal. Está no título da peça, né? Caliban, a Tempestade de Augusto Boal. E ele vai falar um pouco sobre essa ideia da colonização, né? Como que aconteceu e como que está acontecendo agora uma espécie de novo momento de nos colonizar, né? Então, a gente traz o Caliban e, seguindo a sugestão do Augusto Boal, a gente levou para as ruas a ideia e o convite de as pessoas se identificarem com ele, para nós podermos dizer, somos todos Caliban, né? E identificar quem são esses, né? Quem são os nossos colonizadores, quem foram e quem são. Caliban vai ser apresentado, então, no dia 18 de junho, 3 da tarde, na Redenção e depois no dia 25, né? Encerrando o festival. Na Redenção também, às 15 horas, mesmo horário. E a abertura é agora sexta-feira, né? Então, com Malaerba, né? Só fala um pouquinho desse espetáculo. Esse espetáculo é um espetáculo que tem lá os dois atores mais antigos do Malaerba, que é a Thiaro Francis e o Aristides Vargas. A gente tem os dois atores em cena. E chama-se Instrucciones para Brassar el aire e conta a história de um casal, dois avós, que procuram a neta. Então, na verdade, ele vai trazer a questão dos desaparecidos, mas de uma maneira bem inusitada, né? Quando a gente assistiu o espetáculo na Argentina, a gente pensou, puxa, tem que levar para o Brasil esse espetáculo, porque a dramaturgia do Aristides é sempre, sempre muito interessante. Mas esse tema, que é um tema também tão caro para nós no Brasil e para todos os países que sofreram com ditaduras e tiveram essa questão dos desaparecidos, mas ele trata de uma maneira muito... Ele vai do leve ao pesado, né? Tu consegue gargalhar no espetáculo. Ele está falando sobre duas pessoas que passaram a vida inteira procurando a neta. Então, e ao mesmo tempo, tu tem momentos de uma sensibilidade enorme com dois atores experientes e cheios de também história. Então, é um espetáculo que, além do texto e do tema, tu tem as camadas e camadas desses dois desterrados, porque nenhum dos dois nasceram... nenhum dos dois atores nasceu no Equador, né? Então, você vai acrescentando essa outra coisa também, de tudo que eles abandonaram. Então, você vai entrando em contato com uma porção de outras camadas de significação e, na verdade, assistir e encontrar esses dois atores em cena é um presente. Bem, o festival, então, começa no dia 16, na sexta-feira, vai até o dia 25 de junho, só para relembrar, Letícia. Então, quem quiser pegar ingressos dos espetáculos, todos com entrada da Franca, vai até a Terreira da Tribo. Isso, que é na Rua Santos Dumont, 1186, e das 18 às 21 horas, hoje e amanhã vai ter essa distribuição lá. E a gente não falou da Cavalo Louco, né? Que é a 17ª edição da nossa revista de teatro, a revista que o Oi Nós batalha para lançar ela sempre, com muito carinho. E, no sábado, vai ter às 15 horas a conversa com Aristides e, às 16h30, o lançamento da revista. Legal. Parabéns pelo festival. Obrigado pela presença de vocês aqui na Estação Cultura. E também, quem quiser outros detalhes do festival, tem a página do oinóis, aqui, travesso.com.br. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com um bate-papo sobre a peça Nas Sombras do Coração. Mas antes, lembramos que hoje, às 9 horas da noite, ocorre o show da Camerata Pampiana, juntamente com o maestro Tasso Bangel, do lançamento do DVD Alma Farroupilha. Vai ser no Teatro São Pedro e a entrada é franca. E a entrada é franca. O Estação Cultura está de volta, em especial, começamos esse segundo bloco com uma canção que integra a trilha do espetáculo teatral Nas Sombras do Coração. E depois, tem um bate-papo sobre a montagem com o diretor Camilo Delelis e Denise L. Cardoso e Jorge Fox, que integram o elenco da peça. É com vocês, por favor. E aí Amém. 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 Faça silêncio, meu querido Não se preocupe, o leão ainda dorme Vê-lo, 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 Vê-lo Obrigado, Denise L. Obrigado, Jorge. E este é o último final de semana para assistir o espetáculo Nas Sombras do Coração, que está em cartaz no Teatro do Instituto Goethe, com direção de Camilo Deleves, que está aqui. A peça faz temporada de sexta a domingo, sempre às oito horas da noite, e a cantora e atriz Denise L. Cardoso e o músico Jorge Fox integram o elenco. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Camilo, olha só, que bacana ter esse espetáculo, que é um texto de um alemão, uma peça radiofônica, que vocês foram convidados pelo Instituto Goethe para fazer a montagem. Esse texto trata de quê? Ele é um texto que a origem dele é num romance, ou numa novela de Joseph Conrad, O Coração das Trevas. Depois, houve o filme Apocalipse Now, do Coppola. E, por fim, o Lottes, pegando essas duas... Lottes é o escritor. É, o Lottes é agora o atual alemão que pegou essas duas versões e transpôs para uma peça radiofônica. Por fim, foi transposto ao teatro, já na Alemanha, com muito sucesso. Por isso é que chegou agora no Brasil, com a sua avant-première aqui no Brasil. Que bacana. Denise L., Jorge, tudo bem? Essa música que vocês cantaram tem a ver com o espetáculo também, porque é da trilha, não é? Sim, essa música, inclusive, é uma das músicas que está sendo... E ela é sugerida no roteiro do texto do Wolfram Lottes. E numa cena muito bacana, bem ontológica, sei lá, que o Camilo faz uma cena bem carnavalesca, onde é incorporado este som. Inclusive, tinha duas sugestões e o Camilo optou por The Lion's Lips Tonight, essa canção tão antiga da África, que foi, inclusive, cantada pela Miriam Akiba. Camilo, esse texto fala de quê? Em que história está contextualizado? É globalização atual, essa contemporânea. Um barco onde dois soldados estão buscando um terceiro que enlouqueceu na selva, conforme o filme Apocalipse, se desloca. E à medida que ele vai avançando, ele encontra ainda resquícios da civilização. Essa canção, ela se passa dentro de uma missão religiosa, em que também o pastor enlouquece e forma ali um culto à liberdade, ao amor livre, etc. É isso em que região do mundo, assim, está na peça? A região é fictícia. Por que poderia se passar na Amazônia, no Vietnã, em qualquer local? Porque ele inventa um rio que não existe. Devido à guerra que houve, em que a Alemanha lutou com o Talibã, no Indukush, ele localiza no Indukush. Mas o Indukush é uma cadeia de montanhas e não um rio. Então, o próprio texto brinca com isso, com a ficção. Porque o local, em qualquer lugar, é no coração humano. É aqui que está se dando essa viagem para o interior das sombras. Não é mesmo? Então, nós tratamos, porque a peça, o título original é Trevas Risíveis, ela coloca também de uma maneira cômica. É uma farsa. Eu chamo de uma farsa épica. Porque, logicamente, é uma epopeia dos personagens. Mas, nessa epopeia, surge a farsa, que é a crítica social, a crítica política que nós fazemos com relação a chamar atenção ao extermínio da natureza, da pesca e das etnias que estão sendo vitimadas por essa globalização. Falando em etnias, Denise, o teu personagem, ele está ali, abre o espetáculo, abre a montagem, nos colocando diante de que cara? Quem é essa pessoa que você está mostrando ali para a gente? Essa pessoa é o último Michael Pucci, que é um pirata da Somália, inclusive baseado num fato que aconteceu em 2011, que após 400 anos, em 400 anos, nunca havia tido um julgamento ou alguém prendido um pirata. E, na realidade, o que o último faz, ele conta a história do que o povo da Somália passou e passa ainda, que sofre por causa da pesca predatória, e o povo não tem mais comida, tem lixo tóxico. Então, é isso que ele vai reclamar nesse tribunal. E eu tentei fazer de uma maneira, como o Camilo falou, em ser o mais natural possível, e a gente fazer uma mulher, fazer um homem ser um estereótipo, algo muito exagerado. Então, sempre busquei pela naturalidade. É a primeira vez entre as montagens que houve, porque teve uma crítica da Alemanha, aqui, comentou, ela nunca havia visto um negro fazendo o papel do negro. Isso é uma coisa muito legal, porque lá é muito difícil, ou na Alemanha, ou na Áustria, onde essa peça foi premiada também. Deu polêmica. E essa questão também é interessante, porque está sendo julgado num tribunal em Hamburg, na Alemanha. E esse tribunal existe, já existia no tempo do Barba Negra e todos esses piratas, só que ele estava hibernando o tribunal. E ele volta a funcionar para julgar os piratas da Somália, e eles foram condenados. Então, nessa peça, esse alemão, Wolfram Lotz, toma partido da Somália, e mostra que aquela pirataria era uma defesa daquele povo para poder proteger a sua pesca, pelo menos. Além da pesca predatória, os navios jogavam lixo químico lá, no mar da Somália. Então, a Somália realmente é uma nação vitimada por essa globalização. Denis L., Jorge, a gente tem uma segunda canção para mostrar. Vamos lá? Sim, vamos fazer uma canção que, inclusive, ela foi escolhida pelo diretor, que ele escolheu em uma das primeiras cenas que vem à cabeça dele. É, a primeira cena que eu criei. Já tinha toda a cena na cabeça, que é uma canção do Johnny Rivers. A gente vai fazer um pedaço aqui, que é o que nós fazemos no espetáculo, a Summer Rain. Vamos fazer uma versão que também não é do espetáculo, meio bosta, para a TV ficar mais acústica. Summer Rain taps to my window, West wind is soft as a sweet dream. My love warm in the sunshine, Sitting here by me. She's here by me, yeah. All summer long, We spend dancing in the scene. Angel box keep on playing, Saja Pepper's lonely hearts clippin'. We say a wind to the sunset, Left home a cough as a sweet dream. My home a won't love a ghost dream. Let tomorrow be, Let tomorrow be now. All summer long, We spend dancing in the scene. Angel box keep on playing, Saja Pepper's lonely hearts clippin'. Esta cena se passa no acampamento dos boinas azuis italianos, que estão ali na selva, para proteger a extração do coltã, dos talibãs, que também têm interesse no coltã. Então, é cantado por um nativo cego. Essa canção é muito contraditória, porque fala de praia, de sol, de amor, enquanto que esse nativo está sendo ali explorado, para essa extração do coltã. E a peça trata muito dos contrastes, daí vem a ironia que a farsa propõe, não é mesmo? E, realmente, a cena é muito bonita. Totalmente, irônica a cena. É uma peça radiofônica, originalmente, o Camilo propôs também que todos os efeitos, Jorge, foram assim, criados ao vivo, ali diante do público. É como se a gente também estivesse vendo, sei lá, uma radionovela, uma radiodramaturgia sendo feita ali nos nossos olhos. Essa ideia, essa criação, essa montagem, é uma boa sorte do nosso diretor Camilo, ter colocado para nós também a composição das trilhas, a pesquisa dos sons, para deixar a rádio visível. Essa peça radiofônica, a ideia, que seria a peça radiofônica, junto com essas temáticas de trabalhar junto à visibilidade desses setores, da sonoplastia, da técnica de operação de áudio, com a interação... Com o performance. Esses elementos sonoros são incorporados à trilha também que o Sérgio Rojas fez para o espetáculo. Quantas pessoas na equipe ao todo? Oito estão no palco, porque a equipe técnica foi também incluída. Eu chamo de uma ação performática porque são três pessoas que não falam, não dão texto, mas aparecem muito fortes na peça, que é o Fox, que é o Jorge, o Diego Stephanie, e o Fabrício Rodrigues, que é o figurinista, um figurino muito lindo, ele também entra como performer em cena, é uma figura muito impactante. Totalmente querreiro. A trilha, aquilo que é feito, realmente criado e gravado, é do Rojas, Sérgio Rojas, e também uma canção, como eu falei antes, do Ricardo Severo, que integra. Também é muito importante falar do cenário, que é um cenário feito com tonéis para lembrar o petróleo, a exploração da... principal exploração, né, capitalista do petróleo no mundo. O cenário é feito com 30 tonéis, é um cenário enorme, que é do Felipe Helfer, que já trabalha comigo desde uma chance para Feuerbach e as quatro direções do céu. O Oxô faz a luz. Nas Sombras do Coração, então, fica um cartaz de sexta a domingo, Camilo, oito horas da noite, no Instituto Goethe. Muito obrigado pela participação de vocês aqui. É uma preciosa preparação vocal da Marisa Rottenberg, que a gente tem que agradecer, o apoio da Academia Mudança e do Brechó Bayjoy, que investiu para a vida aqui hoje. E ao Instituto Goethe também, né? Obrigado pela apresentação de vocês. A gente se vê, então, na próxima edição. Tchau. E para encerrar, por favor. Para encerrar, a gente vai fazer, então, uma homenagem, uma música que não é do repertório da peça, mas uma homenagem ao último Michael Pucci, a todos os pescadores e não a pesca predatória. No Brasil, hoje, só temos 40% da pesca. Ei, vem chegando a arrastão Ei, todo mundo pro mar Ei, todo mundo pescar Chega de sombra, João Jove Olha Estão entrando no mar Sem fim É meu irmão Me traz E